A CIDADE NO BRASIL Então esse aqui não surgiu, não é o surgiu. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Oi, Ivan, tá bom? 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 . Abertura . . . . . . Não, do meu lado não, porque eu não jogo sozinho lá dentro, mas a gente tem esses dois jogos para buscar classificação, que a gente já quer classificar aqui no Mineirinho, mas a gente sabe o nível de rivalidade que tem entre Brasil e Estados Unidos pela final Olímpica, mas a responsabilidade é de todo mundo, não só minha, tem o Murilo, o Bruninho, quem tiver é da quadra, até do Bernardo também, Mas vai ser um jogo complicado, como todos os outros.